Agora são quatro, meia, no horário brasileiro de verão e até o som em Natal, em Grão-Norte. Hoje é o último e mais importante dia do seminário profético da Vila-Norte, quando o nação de um amigo palhares vai ungir as mãos dos testemunhos fiéis, com azeite ensagrada por ele no monte de mulher. O monte de Deus foi chamado pela primeira...